Pessoal, atenção! Mudou tudo, para tudo. Opa! A partir do dia 5 de maio, o caixa de música, que antigamente era 6h30 da tarde, em um outro horário, olha só pra você ver que beleza. Não é mais as 6h30 da tarde, agora é 1h da tarde. Segunda sábado. De segunda a sábado, a 1h da tarde. De segunda a sábado, 1h da tarde. A minha mulher vai amar isso. Hã? Vocês estão pensando que eu vou apresentar o programa, né? Ah, e atenção, hein? Caixa de música agora também na sexta-feira. 1h da tarde, olha só pra você ver que lindo! Gente, são esses meninos que fazem parte do caixa de música. Vocês não veem, eles e outros. Por isso agora, de segunda a sábado, 1h da tarde, caixa de música. Não perca!